A Prefeitura de Alto Araguaia, através da Secretaria de Transportes e Frota, iniciou nesta sexta-feira um trabalho de manutenção na iluminação pública da Avenida Carlos Ugnei. O foco da ação é fazer reparos nos superpostes ao longo da via, deixando a mesma mais iluminada. Quando se fala em iluminação pública, pensa-se em bem-estar, segurança, tranquilidade e mais segurança também ao trafegar ao longo da avenida. E foi iniciado nesta sexta-feira, com previsão de encerrar os trabalhos também neste dia, dessa ação de reparos na iluminação pública ao longo da Avenida Carlos Ugnei, tendo como principal foco da ação justamente reparos nos 27 superpostes ao longo da avenida. Então esse é um trabalho que é permanente no município, fruto da arrecadação da iluminação pública e os investimentos são feitos sempre que necessários. É importante ressaltar que a avenida já recebeu um reforço na iluminação com a aplicação, com a colocação e instalação de postes paralelamente à avenida, restando a empresa fornecedor desse material repassar uma outra quantidade de material para que seja feita a instalação de outros luminários também do lado direito da avenida, no sentido a que a gente segue para o município de Alto Garças. E na esteira desse processo vem esse trabalho de reparos dos superpostes ao longo da avenida. Então é mais uma ação desenvolvida no município justamente para promover a qualidade de vida, a segurança e consequentemente melhorar a iluminação para os usuários da Avenida Carlos Ugnei no município de Alto Araguaia. Um foco esse é um trabalho extensivo permanente que a população tem que contribuir de sobremaneira para que esse trabalho seja executado no município.